E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não caia! Ela quer um pau maior! Ai, não quero aparecer nada estranho não. Para com isso, Juliana! Não quero ver uma coisa estranha. Não, eu tô falando porque é o que o pessoal diz. Olha o Alexandre lá na frente, Juliana. Não, eu tô falando. Não, eu tô falando. Não, eu tô falando. É porque o pessoal diz que tem que levar de nos olhos que sai. É por onde? Não vai dar uma coisa. O que você está segurando? Não, eu tô segurando. Não, eu tô segurando. Não, eu tô segurando. Eu tô segurando. Não, eu tô segurando. Eu tô segurando. Eu tô segurando. Tchau, tchau.